É muito conhecimento por, assim, como é que é? É na raça, né, cara? É porque é sobrevivência. Ou faz o cálculo certo ou morre. Sim. Diferente de uma empresa que ela tem várias fontes de receita. Uma delas é a questão do transporte e tal. Mas aí ela consegue ir sobrevivendo porque uma área compensa a outra e muitas vezes ela não calcula direito ali. Ou então ela acaba fechando, mas ela demora ainda 10 anos pra poder fechar as portas, né? E fica ali se arrastando. Enfim, alocador não tem jeito. Ou ela vai fazer a conta certa ou já era. Até que tava... Vou repetir aqui a história, né? Pra você, eu vou repetir, mas como a gente tava conversando nos bastidores. Eu não sei se a galera que tá aqui vai lembrar, a gente já fez duas lives com um senhor chamado Walter Kirchner. A primeira foi sobre flota leve ou... Não, flota alocada ou flota própria, né? E ele é especialista em fazer esse tipo de estudo. A segunda foi sobre TCO e CPK, né? Como tu calcula ali o teu custo operacional, o custo por quilômetro e tal. em ambas, ele falou a seguinte frase. Ele falou, cara, se tu quer ter uma referência de quanto custa o quilômetro, é só tu pegar o preço do aluguel do veículo, divide pelo número de KM, né? Que tu tá alocando, tu vai ter uma ideia. Porque assim, alocadora, ela não tem como errar. Se tem alguém que sabe fazer conta, é alocadora de veículo. Então, cara, temos um cara de uma alocadora aqui, né? Vamos aproveitar, galera. Quiserem começar? Aí, ô, 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 ô Fabrício, eu não combinei contigo isso. Então, já vou falar pra galera aqui, ó. Já pode mandar pergunta a partir de agora. Já sai de jeito aí. Daqui que o cara já vai selecionando e aí daqui a pouco a gente já pega o Fabrício pra responder. Vamos aproveitar. O cara da alocadora tá aqui. Manja muito de conta. Meu, vamos aproveitar pra ele. Posso meter marcha aqui, Fabrício? Bora, bora. Aqui, ó. E temos um desafio, né? 8 e 16, eu tenho mais sete perguntas só pra fazer. Então, assim, vamos lá. Primeiramente, cara, tem alguma diferença entre quando a gente fala assim, me colocando agora no lugar do gestor da frota, né? Cara, vou falar sobre renovação da frota. Vou falar sobre desmobilização da frota. Existe alguma diferença? A mesma coisa? Qual que é a sua visão sobre isso? Quando a gente fala, a alocadora, quando ela fala de desmobilização da frota, ela tem que estar ciente do custo da desmobilização. A renovação da frota são interligadas, né? Porque você tem que desmobilizar pra você renovar. Então, ele tem que fechar aquele ciclo, né? A compra, utilização, desmobilização e venda do carro. Então, quando a gente fala de desmobilização, a alocadora fala de desmobilização, a gente entende que já é o final de vida do carro. A gente entende que já é o processo final pra ir encaminhar pro setor de venda. E quando a gente fala de renovação da frota, a gente fala de produto novo, de carro novo, né? de entrega nova do nosso veículo. Então, quando a gente faz essa diferença, a renovação é novo, a desmobilização é o final de vida. Pra uma empresa, vamos dizer lá, o cara tem lá 40 veículos, 40 caminhões, frota pesada, ou o que seja, 40, né? Frota leve, não importa. Se a empresa não estiver falindo, fechando, diminuindo a operação, ela vai ter que trocar esses 40. Então, a desmobilização ela tá dentro da renovação, né? Porque tem que vender e comprar, então, é um ciclo. Sim, é um ciclo. É um ciclo. Uma é complementar a outra, né? Você, imagina, a gente tem uma frota aí de 40, com 40 carros, né? Carros, caminhão, moto. Se você não consegue ter vazão dessa desmobilização, né? Se você não consegue ter essa venda desse ativo seu pra você ter caixa pra fazer uma renovação de frota, você acaba ficando perdido. É isso que as empresas têm uma dificuldade muito grande, né? O que eu tava comentando com você anteriormente. a gente tem vários clientes que tinham frota, tinham um time operacional grande, mas que tinham a dificuldade da desmobilização na hora de vender, na hora de preparar ele pra vender. E isso era muito pesado pra eles, né? Você imagina um caminhão, um carro, o carro, você tá parado ali em 100 mil reais, um caminhão, um milhão, né? Dependendo do valor do ativo, tá ali parado. e a pessoa não consegue vender. E isso que eu te falei, a locadora aprendeu muito rápido a fazer isso, a identificar se o carro é bom, se ele tá positivo com as suas contas, ou se há uma necessidade de venda, né? O mercado tá pedindo um modelo específico pra fazer a venda. E essa locadora aprendeu muito rápido. cara, e normalmente, né, quando você, a pessoa física, eu já passei por isso, né? Hoje, hoje o meu carro é loucado, né? Então, cara, eu falei isso aqui diversas vezes, pra mim foi um alívio. Mas assim, ó, eu já passei por isso, cara, você vai vender o carro, aí você anuncia, aí depois você tem que ficar esperando aqui alguém pra ver, aí o cara vai lá, dá uma volta, aí vê, aí faz proposta, aí vai ver documentação, não sei o quê, aí vê o, a transferência, o TED, na época não tinha Pix, né, quando eu passei por isso, enfim. Aí depois, né, em paralelo a isso, tem que ver o veículo que eu tô comprando também, porque eu não posso ficar sem carro e tal, mesma coisa de uma empresa, só que eu tô falando de um veículo. Agora, tu imagina uma empresa, né, com dezenas de veículos, e aí a pessoa que cuida disso, ela não é um especialista, ela não é do negocia, é, normalmente é o cara do administrativo que vai fazer isso, gestor da falta que vai se envolver lá, então, isso realmente é um problema, e aí, isso vai se arrastando, né, eu vejo empresas, cara, converso diariamente com empresas, e isso vai se arrastando, então, assim, a terceira pergunta aqui que eu vou te fazer, na verdade, a segunda, a primeira foi a apresentação, qual é o problema, né, do cara não fazer essa renovação, né, e ficar se arrastando, o que você enxerga na tua visão de não fazer a desmobilização da frota? Deixa eu te explicar, vou explicar para o pessoal como que a gente faz, né, quando a gente pensa na desmobilização, como é que começa a criar essa história, né, na cabeça nossa, a gente começa a criar essa história no momento que a gente está entregando um ativo para a empresa, naquele momento que a gente está começando, o carro zero, quilômetro novo, né, o ativo novo, isso vale tanto para a frota leve, pesada, a gente faz um treinamento, a gente faz uma entrega técnica e a gente faz um esclarecimento com aqueles pessoas, com o pessoal responsável, junto com os condutores, junto com os gestores, porque lá no final, isso eu vejo todo dia, eu te falei que eu estava de férias, tu saia de férias, e o gestor me ligando, ô Fabrício, o custo agora que chegou no final está muito alto para mim, né, porque a locadora vai repassar o custo para ele, mas lá no início, a gente explicou, a gente acompanhou, a gente treinou, a gente fez todo o processo, e existe pessoas, e existe empresas do mesmo segmento que entregam o carro totalmente depreciado, entregam, e outra empresa entregam o carro em perfeito estado, é lógico que tem uma avaria ou outra, mas isso é do mesmo setor, então, aonde que a gente começou a entender que estava dando esse gargalo, então, a gente começou a, no momento da entrega dos carros, a gente fazer, explanar todo o processo, ó, o carro é do 6, o carro é locado, mas agora, e vai acontecer isso, se caso, vê esse sinistro, a gente vai parar e vai arrumar, se precisar, a gente vai fazer a intervenção antes do tempo, e lá no final, não vai ter aquele custo enorme para você vender o carro para leilão, você vender o carro de venda direta, né, porque para a locadora, a locação é ótima, mas o ativo da locadora é o carro, né, tanto de caminhão quanto leve, é o carro, então, ela tem que ajudar o cliente dela a cuidar do carro, se ela não faz isso, aquilo que você ficou, ela faz só a conta do, ah, quanto que é o combustível, quanto que é o pneu, quanto que, e faz mais ou menos, passa dois, três anos sem locadora fechando a porta aí, com muito carro dentro do processo da deslocação, então, por isso que eu te falei que a locadora aprendeu a fazer isso muito bem, muito bem feito. Teve uma, o que você está falando aí, eu estou lembrando aqui, cara, uma vez eu fiz uma palestra, na verdade, eu fiz essa palestra acho que mais três vezes, e aí eu colocava ali os pontos que o gestor da frota precisava se atentar para reduzir o custo, né, ali, o CPK, que no final da conta é o que importa ali, né, e aí eu coloquei a depreciação, coloquei lá, e aí no meio, no final, não lembro, o cara falou, cara, mas o que o gestor da frota tem como mudar esse cenário, porque depreciação ele vai acontecer mesmo, né, ele levantou a bola para eu chutar, né, cara, aí, não, para você ter uma ideia na importância dessa pergunta, que eu mudei o slide para as próximas, colocando exemplo de dois cenários parecidos, só que um, ele entregou o caminhão num estado digno, com a manutenção ali, fez o checklist, tudo direitinho, o outro, ele entregou o caminhão como a maioria, não sei se é a maioria, mas muitas empresas entregam ali, a empresa que não faz checklist, que não tem manutenção em dia, não tem um programa de manutenção, um programa preventivo, principalmente, o caminhão sucateado, eu peguei anúncio real, anúncio real da internet, né, e eu fiz a diferença do custo de compra, que é o mesmo, né, em ambos os cenários, o custo de compra é o mesmo, só que um cara vendeu lá por, sei lá, 280 mil, o outro cara vendeu lá por 210 mil, porque tava zoado, e isso mudava, tipo, 400 reais por mês, e que mudava o custo do CPK no final, tudo por conta de uma gestão, de uma manutenção, né, de um, então assim, o que você tá falando do cliente devolver o carro pra locadora de um jeito, e o outro devolver de outro, é exatamente isso, você vê, não é só na compra e venda, quando você loca, né, também acontece a mesma coisa com a locadora, né, ela tá com o carro sucateado e a desmobilização dela vai ser horrível, né, cara. Pesada, muito pesada. E hoje, o problema é que toda venda, né, que você faz, você tem que ter um pós-venda, a não ser que você faça uma venda pra leilão, né, que você não vai ter obrigação nenhuma de reparar qualquer dano no carro, né, que aconteceu no caminhão, mas você tem que ter até o pós-venda, a gente tem que ter essa ideia que vai ter isso lá na frente. Então, isso é difícil, eu sei que é difícil pra frota leve, é muito difícil pra frota pesada. Eu tenho um cliente meu de frota pesada que ele fala, pô, Vabrício, eu tenho que vender aqui, o primeiro que aparecer eu tenho que vender ele, porque eu não consigo ficar segurando muito tempo, porque o custo é alto, o dinheiro aqui parado é muito alto pra mim, e às vezes eu vendo pela primeira proposta que me aparece, então, ele não sabe como arrumar, o que arrumar, o que tem que fazer. Não, aí queima, né, queima o... queima o...